E aí E aí E aí E aí Bom dia após festa aqui ó Caralho E aí 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 Acabou a luz Iiii ucei Eu coloquei 50 reais aqui E aí E o que que teve hoje? Bomär Brincando a chover aqui inteira ressaca Todo mundo se guardando Tem sábado e domingo Eu acho que vai que estralar desde às oito da manhã É o combinado Mas vamos ver como que vai ser Certo pessoal, amanhã todo mundo sai chorando café Você acredita nisso? Eu preciso acreditar Eu quero acreditar Caralho, deu uma avançada aí no... Nossa, acabou com o arrastado Você não balança caixão Ele soltou Pegou, pegou Olha, chutou Nossa Caralho, meu Deus Não sai que se escala não, velho A noite é longa, hein Meu Deus, velho Tem que estar com energia Light party, mano Acho que foi a trip mais filmada A festa mais filmada O que é isso aqui, mano? Chocaram muito Ah, comecei Ele caiu, ele caiu Ele vai cair, olha 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 Nossa 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 Eu não lembro que ele estava assim desse jeito, não Estava, cara Olha o brutão Olha ele Olha o nosso monstro Olha o bruxo Olha que loucurado O bruto é bruxo Olha o bruxo Olha o bruxo Olha o bruxo Olha o bruxo Vem logo, meu Premiere? Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Olha o bruxo Primeiro antes de acabar de filmar Vamos aí, amor Vamos lá Olha a trilha Olha a trilha A trilha Olha Olha o bruxo Olha o bruxo Vamos roubar Olha olha o bruxo Tem pouco Agora系 Olha o imbalismo Érima mesmo Adela E aí É Caralho Aionis É Nossa Caralho A gente A gente se deslip 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 Que virado no cabelo Caralho Ainda falei Vai nascer hoje não consigo É uma Foda Fiz uma parte Ó Caralho 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 Agora coloca a câmera de ontem para ela ver. Conecta a câmera de ontem da festa. A câmera de ontem está se tornando com a câmera de ontem. Acabou, acabou! Acabou, acabou! Acabou, acabou! Acabou, acabou! Acabou, acabou! Só tem dois dias, tem risco de chuva. Porque mantém risco de chuva uma da tarde. Está marcando tipo 40% de chuva. Então vamos sair cedo e tentar pelo menos aproveitar o máximo que puder antes dessa chuva. Tomara que não chova, mas tentar aproveitar o máximo que puder antes da chuva. E até o comércio fechar, porque o comércio fecha as duas. Que aí vai dar para ir nos picos que estão perto do... Valeu rapaziada do mal, até amanhã então! Valeu rapaziadinha! Fechou o comércio, Marcelinho e Contromato. Fechou! Boa noite, boa noite! Fala assim ó... Até amanhã! Até amanhã pessoal! Mais um dia! Hoje em sério! Bom dia gente, bom dia! Bom dia! Bom dia! Dá bom dia aqui no restaurante! Bom dia! Bom dia! Vamos! Bom dia! O que aconteceu com o banco da van? É, queimaram o banco da van. Quase engenharam a van. Agora vai ser tomada nas medidas cabíveis. Nossa, se fosse você eu não usava esse margem não. Está muito feio! Vamos! Vamos! Vou tentar dropar dali e cair de manual. O que você acha? Mas eu vou esperar todo mundo. Para não atrapalhar. Nós vamos acertar na casa. O que é isso vai ficar embaixo? Vamos! 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 Olha o carro! Qual foi, né? Legal, né? Eu gosto assim. Dá um flipão de back! Você acha? Qual foi a dica aí do Pedro? Passar vela eu não tenho, porque o Sean está segurando. Quebrou o trem! E aí, Pedro! Qual foi a dica aí do Pedro? Passar vela eu não tenho, porque o Sean está segurando. Quebrou o trem! Vai dar melhor, eu acho. Vamos ver! Eu não consigo bater um skate daquele ali. Esse cara aí é o cara mais que eu já vi na minha vida até agora. Agora é pra mim, velho! O bici é doido demais! Valeu! Olha a mãozinha, a mãozinha! O Marcelinho passou na frente, bem na hora! Porra, vamos dar um salve nele então! Obrigado, Marcelinho! Você é filho de vidraceiro? Por quê? Que vende vidro? Por quê? Que é transparente! Não dá nada, né? Tá bom, ele vai me pagar uma cerveja. O ângulo oficial não é o seu, então que você vá pra... É pra te papar, que pariu! Entendeu? Vai pagar uma cerveja, né? Vai pagar não, vai! Vai! Ganhar uma cerveja pelo menos! Tá bom! Vai pagar! Rapaz, não achei nem o distribuidor aqui do lado. Tem um ali, ó, atrás ali, ó. Você fala nessa rua lá pra baixo? Aqui, ó, eu sou voltando. Aqui atrás, aqui mesmo. Não sei, sei. Voltando, lá embaixo. Tem uma bem ali. Demorou, valeu, obrigado. Olha os distribuidores, os policiais... Ah, tem uma ali, ó! Não sei, não sei. Não andar de skate não! É um distribuidor, agraçar no alto vai! Não vai me deixando lá, não? O bocão é o piquê. Aqui do Goiás. O bocão... Joga aqui, joga aqui, joga aqui! Joga aqui, joga aqui! Joga aqui, joga aqui! Ladeira! 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 Luma posição! Pega! Pega! Lógico, velho! Pega, vai, tem um desladinho ali. Tava pra ladeira, né, velho? A ladeira é punk, hein? Não tem como não! Esse... ...gay! Tô aqui, ó! Vou pensar bem. Giovanna, vem aqui e desce a ladeira! Se você sentada, tem grana. Daí, já é vintão, já! Tô aqui, ó! Tô aqui, ó! Não, não! É loucura! Não faz isso, por favor, Giovanna! Eu gosto muito de você! Te juro, mano! Não faz isso! Sentada! O que você fica pensando? Só fico! Porque se você vai descer um corrimão, é rápido o pensamento. Às vezes você nem... Você nem flagra! É muito rápido! Aqui não! Aqui tem tempo pra pensar, mano! Tá ligado? Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. Pega aqui, professor, desce! Pega aqui, professor, desce! Pega aqui. Ah! Olha minha música aí, ó. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível. Caralho, mano Nossa, é agora, mano E aí, porra Ah, ia ficar muito louco. Ah, ia ficar muito louco. Nossa, rapaz, isso tudo bem, mano. Caralho, tio. Vem pra esses anjos. Vem pra esses anjos. Vem pra esses anjos. Pisou fofo, mereceu. Vintão, rato. Pro Tauã e pro rato, mereceram. Vinte. Colocaram ali o bifinho em jogo na ladeira, mano. Só isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que? O que foi? Agora que eu vi que eu dei tempo ali, eu vou lá assistir os meninos brincar lá. Já acabou. Já foram embora, acabou. Foram embora? E quando é que vem de novo? Ixi, agora eu não sei, mas já aceitaram um monte de manobra aí. Tomara que vem rápido, né? É. Então, aí na próxima vez eu quero assistir, eu gosto mais dessas coisas. Manda um salve pra Black Media aí, fala. Olá, Black Media. Aqui é o local onde a galera tava brincando aqui, ó. Nessa subida aqui, nesse morro. Até mais. Pô, eu acho melhor colar quem vai andar e gravar, tá? Para não aglomerar. Segura essa cola de motinha aí rapidinho. Oba! Oba! É grandinho? Vamos. Vamos. É grandinho. Vai ser longo? É grandinho? É grandinho? Faz grandinho, vasco. Vamos. Vamos. É grandinho? Eu não me sinto. Isso é verdade, tá? Vamos lá! O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?